Olha só, diretamente no Complexo da Maré, para a Roda de Funk, ele mesmo, Binho DJ! Opa, vamos nessa primeira vez de boa noite, pra você que tá chegando agora! Que são meninas? Vagazinho, valeu mulher! Joga aí, ó! Melodia que te envolve, que vai te fazer sentar, sentar, sendo Våbora! Våbora! Senta, senta, senta Só para não esquecer 3 a 0 no Liverpool, valeu mulher! Våbora! Vai fazendo aí, ó! Vai cunggufum fazendo Senta, 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 senta Våbora! Tenta, senta, senta, senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum buá Bumbum no chão, bumbum buá Tenta, senta, senta, senta Vamos embora, vamos embora Hoje é som de o sol não bate, valeu mulher Bumbum no chão, bumbum buá Vem paz, 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 Pode faltar! É o parceiro do passinho! Vambora! Vamo lá! Vamo lá minha gente! Abre a roda! Então menininhas! Vamo lá minha gente! Vem pai! Vem! Bem, 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 bem A espada, a espadinha no chão Vamos lá, vamos lá Vamos embora, mulher Bate pra frente 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 Bate pra trás Bない Bない Bap B –頂 Umbore, 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 umbore Só para não perder o costume, meninas Tá cansada de ficar em pé, ele não tá certo de sentar Mas cuidado aí, novinho, que não se machucar Senta, senta, senta Só no beatball, olha só Senta, 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 senta Descendo, meninas Dá uma sentada, dá uma sentada Vambora, mulher Costa o seu lindo cabelo ali no chão, mulher Sensualizando Dá uma sentada, dá uma sentada Esquece o otário do teu, porque nós é catara Dá uma sentada, dá uma sentada Dá uma sentada, esquece o otário do teu, porque nós é catara Valeu o movimento, cala-trás 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 Alô, Peixota, alô, Peixota Vambora, que é mais uma da firma, valeu, Malu? Devagarzinho, mulher Tem o que a mulher gosta até que lança O firma tá foda É uma atrás da outra Dá um trem Pelo cintura grossa De raça, chamando atenção Lá, vem a senta Por menos não quer faixa preta É bola, bunda Empina, jogando a buceta e vai Toma, toma sua gostosa Toma, toma, velho Toma, toma sua gostosa Toma, toma sua gostosa Toma, toma na xoxa Toma, toma sua gostosa Toma, toma, na xoxa Vambora! Vambora! Sempre me lembro de nós, nós fudendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Encaixando, sem pegar no pão Só que ela acabou de chegar com o copo na mão Vambora, hein? Vambora, hein? Putarinha, sacanagem essa, eu vou mandar pra tu WCT mole Pode não Vou mandar pra tu Eu movimento, Meio Meu movimentoо week 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 Bom, pô, vai tomando, mulher! Música Vão porra! Toma, 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 toma Toma aí, mulher! Devagarzinho, hein? Hoje é só onde o som não bate Toma, 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 toma 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 Avisa aí Alex concha resena casa Avisa aí Ney concha resena em casa Feça é privata A Feça é privada Pra comer lá eu levo as gata eu levo as gata E vamos abrazar Fazer fumaça Olha o movimento malu Não pega! Olha o movimento que ela desce Pra comemorar, eu levo as gatas, eu levo as gatas Que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Chamou pro desenrolo, caiu no papo das cria, já era Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentando, velho! Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Hoje tu vai sentar pro samba Vai sentar, 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 vai sentar É bom pudreme É bom pudreme É bom pudreme Só pras menininhas viz Que tá presente Esse é um novo aquecimento Vai começar E essa é um novo aquecimento Vai começar E as novinhas vai mandar Pega, pega Pega, pega, pega Minhas serecas Vamos nessa! Pedido desse, mulher Olha que eu pego, hein? Música Vai sentando, manhã. Vambora, manhã. Então vai tomando, é. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau